Falei família, bem vindos a Imperatriz Fala, campada! Olha nós aqui, velho! E aí, família? Tranquilidade? Mano do céu, chegou o dia, velho! Motoimp Imperatriz, velho! Já tô indo me encontrar aí com a galera, que eu vou com eles aqui, né? A galera do grupo aqui é nóis, a gente vai de comboio, entendeu? Com ônibus, fazendo a escolta com a gente lá, um ônibus, os caras que tem, tem até oficina, tem motoreservas, os caras são estruturados, tá ligado, pra essas viagens. E como eu sou, primeira viagem, né bicho? Tem que colar com quem tem, velho! Então, tô puxando, enrolando o carro aqui um pouquinho, de leve, pra encontrar eles ali no ponto de encontro. Tá beleza, família? Vem comigo, e eu vou estar mostrando tudo aí pra vocês, a viagem até a Imperatriz, vou fazer vídeo lá no evento, pra vocês conhecerem, e é nóis, velho! Tamo junto, família! Vem comigo, velho! E aí, galera, chegamos aqui, ó, o ônibus aí, que vai dar a escolta pra gente aí. Tô louco, filho! É nóis, MC! Show! Lá na frente, ó, tem um triciclo, tá ligado? Que ele vai puxando a galera tudinho aí, ó. Show, velho! Show de bola, velho! Show, velho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri